Então, gostei muito do evento do Tantos Baixos, principalmente na área do Software Libre, conheci o Ginga, que foi a palestra que mais me interessou, que é o sistema de desenvolvimento digital do Brasil. Pra mim foi uma maravilha conhecer e saber um pouco mais. Estar entrando agora no meio do cinema, é uma maravilha acontecer com os produtos. Essa época era do início pra mim, mas é muito bom. Também teve o Software Libre, que é uma mala que eu estou participando, que em particular pra mim é a melhor, sem mais comentários. É a melhor mesmo.